Então o teclado não é nada? O que? Vai ao quarto e vai à mesa Tem um teclado Como? Isto é muito estranho Está em todos os quartos Está Eu vou tirar a teclada Elas estão-nos a roubar Estão mesmo madrões Não é se eu acabei de nos dar de shows Meu Deus Isto não acaba Eles roubaram tudo Não é? Leva para aí uns 10 Vai com um quarto Sei lá Isto são só as pecinhas Está aqui o W Eu peguei o A O F O B O J Oito Opa tudo Eu vou levar 10 Eu estou com os apelos Os maus Temos ali os 4 Fé acho que assim já está bom Bertin Eu estou com um Estou com um Estou com um Estou com praticamente Com uma maçã 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 Acho que é melhor nós iremos morrer Estou com uma maçã Agora vou destruir a raça Martim Tu podes morrer Martim Foda-se mãe Martim Martim Tu também Não desistas Vem cá Para Não mas não estou farta Para correr Para de brincar com isso Vem cá Nós estamos prestes A ir ali Onde estão muitos baús Vai que encontramos ouro Comida Anda Eu vou descobrir o que devemos ser isso Eu vou descobrir o que é que tem este momento Ouro Eu sabia Bom dia Eu vou pegar isto Eu vou pegar isto Eu vou pegar isto Rouba tudo Espera aí Deixe-me fechar aqui a corba Martim Tu te deixaste cair todas as coisas Por isso eu peguei Isto pode ser para nós fazermos Sei o mar A comida deles é toda Porca De cabeça Estetiva Vamos roubar as balas Marvalas Meu Deus Por que vêm Por que vêm Por que vêm Para as balas Para as balas Para as balas As balas As balas Não há mais nada Vamos cair da casa Não, não, bora só ver todo o andar lá debaixo Eu ainda tenho espaço Ai, cuidado, não abaste para a cabeça O que é isso? Uh! Vamos ver essas faixas? Ah sim, boa Pode servir até para um novo motor Trinos Mãos de chelos Já se não está aí sem mais encargo Anda Ai! Ai! Não! Não! É tudo por dentro Apera para o tempo Não! 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 Conseguimos! Conseguimos arranjar o motor! Esta é a hora, perfeitas! Não! Não! Nunca! Nunca! Desista! Não! Não! Posso levar? Não! 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 Mas será que você não para? Não! Nós não podemos usar nem como motor! Esquecem disso! Não! 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 O que? Está bom para você? Mas é bicho. Obsívio... Deu muito obsílio. Eu estou vela. Estão fazendo em água. Ah bobas. Precisava de mais duas. Olha aí o que eu tenho de fazer. Vem cá. Exame de água. Água? Não precisam de água. Como é isto que você vê? Água mais água. Mas espera. Parece que só esta melhor correio é que dá. Será que os outros estão? Eu quero experimentar. Vamos experimentar. Os homestes. O quê? O que é que aconteceu? Estás bem? Sim, mas de cuidar ao mesmo. Graças! Graças! Porquê? O que? O que? O que? O que? O que? Martim, como é que nós vamos ser daqui? Não sei, mano. Eu sou feito tipo de durada sem taxas. Porquê que simplesmente não fazemos isto? Não! Eles estão lá em cima. São muitos. Tu já não o viste ainda? Tianko, eu nunca mostrei isto que eu peguei, mas... Não mostra! É uma boba de futebol, não é? Tu vais ver! Tens de correr! Já gastas grato por parecer úteis. Não tem que ficaria. Tem que ficaria. O que é isto? Ah, pronto. Vai, já chega, já chega. Ainda tenho aqui mais três. Dá aí a boba de futebol. Eu quis dizer de basket. Vai-te rápido. Isto não é uma bola. Então vai. Corre, corre, corre. Corre, corre! Corre, corre! Meu Deus! Corre! O braço começou atrás de nós. Aqui embaixo! Não! Não! Cuidado, cuidado! Vamos aqui para cima! Vamos aqui para cima! Depois o troco! Cá de baixo! Corre, corre, corre! 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 Bola! Era isto que eu disse. Não! Fala muito! Não! Fala! Usa a tua bola! Como é que seja? Oh, não! Ah! 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 Eu não estou bem! Martin! Repere! Imação! 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 Eu não tenho ação! Eu não tenho comida! Eu não consigo andar! Eu levei um dano muito! Então... Mato de novo! E tu estás bem? Ainda posso? Não! Nunca sigamos lá! Desculpa! Não! Será que eu posso ver isto? Ok! Será que eu posso ver isto? Posso ver isto? Vem! Espera! Deixa eu ver! Manda para mim! Não! 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 Eu estou com fome! Eu estou com fome! Eu estou com fome! Não! 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 Espera! Eu sei que isto vai demorar um pouco! Mas... Pfff! Pfff! Uau! Partei! Partei! Onde que tu estás? Tem... Tem... Calma! Onde é que tu? Onde é que tu vais parar? Partei! 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 Paraíba! Está a marcar água! Partei! 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 Eu estou a esprezar! Isto agora demora 8 minutos! Isto... Tu és uma espada? Eeeh! Eeeh! Ate, não te faça nisso, tu cometi! Não faça nisso! Não faça nisso! Não faça nisso! Eu vou só fazer uma coisa! Ok, vai pra lá, ok? Vai ter que ir pra cá! Ok! Pera, vai ter que ver! Ah, agora não vou ver se vai morrer! Pera! Pera! Vou deixar a porta aberta! Depois fecha a porta, quando chegar! Tá bom! Pera! 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 Ah, boa noite Martins! Boa noite! Boa noite! Tchau! 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 Tchau!